No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, neste vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês todos os gols dessa goleada do Grêmio sobre o Botafogo de 5 a 2 e ao decorrer do vídeo eu vou estar comentando aí alguns pontos sobre este jogo, mas gurizada, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol se vocês não baixaram ainda gurizada, vocês estão perdendo tempo mano, na moral a OneFootball oferece o melhor aplicativo de futebol porque vocês conseguem ver notícias, acompanhar tabelas, acompanhar jogos e inclusive assistir jogos da Bundesliga que é a Liga Alemã e a Liga One que é a Liga Francesa, tudo no teu celular, seja Android ou iOS, acessa pelo link que está na descrição que vocês ajudam o canal totalmente de graça pra vocês, beleza? Bora ver então os melhores momentos, ou melhor, os gols né, de Grêmio e Botafogo Vamos dar uma olhada aqui nos gols né cara, começando com o primeiro gol Vamos falar aqui o seguinte mano, o primeiro gol, os primeiros 5 minutos eu estava com medo do Grêmio até que o Grêmio fez esse golaço aí com o Alisson, que daí eu já fiquei iludido, eu já comecei a elogiar o time todo já comecei até no Twitter falar que meu Deus do céu, agora o Grêmio vai engrenar, agora decolou, agora é Copa do Brasil e Libertadores ano que vem, Mundial e cara, nossa, iludido, iludido, já fiquei totalmente iludido porque cara, foi uma, esse gol eu achei, eu achei um golaço tá Grêmio, aquele toque de bola, a puxada do Alisson e aí depois o Jean Pierre que deu esse tirambasso de falta, mas um golaço, a meia altura, 6 chances pro goleiro daí eu pensei, meu Deus do céu, até o Jean Pierre agora voltou a jogar bola, que inclusive cara, jogou muita bola ontem tá até eu botei lá no meu Instagram, um story lá, perguntando pra vocês se vocês acham que essa melhora do Jean Pierre se deve ao fato de ter ontem um meio campo mais organizado, principalmente com o Maicon que eu acho que também sim cara, é um ponto bem importante aí o gol do Tchurin, de pênalti, que não tava jogando nada errou um gol antes ali, que meu Deus do céu velho mas uma coisa ele tem de bom cara, pênalti ele não erra né, é difícil cara, é difícil ele errar pênalti tanto ele já tem o repertório na sua carreira, muito bom de pênalti mas é isso aí Tchurin, a gente quer ver tu jogando mais cara, a gente te vê pouco e o pouco que tu mostra as vezes, a gente fica um pouco, um pouco preocupado de fato né cara um gol que ele errou antes ali, se ele me erra numa final de Libertadores e o Grêmio precisando fazer gol meu Deus velho, ele nem pisava mais em Porto Alegre mas vamos dar o desconto pra ele, ele não tá tendo tanta sequência então cara, ainda tem a mostrar né depois esse gol ridículo que a gente tomou David Braz parecia que tava com duas bigorna amarrada nas pernas tava com o freio de uma puxado, não sei cara David Braz, olha meu amigo não dá pra defender David Braz não dá pra defender olha esse gol cara, olha esse gol jogadinha ensaiada, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá toca pro Matheusinho escora e chuta mano, mas que golaço de Matheus Henrique aquela escoradinha a la futsal só rolou e op é isso aí que a gente quer ver tu fazer, ô cabeçudo é chutar de fora da área é dar ali, mano, mete bica pro gol o que eu não gosto do Matheusinho é que muitas vezes ele fica procurando, procurando, procurando alguém pra passar às vezes volta pra trás, vai pro lado, vai pro outro mano, é isso aí que a gente quer cara, objetivo pegou a bola, abriu, bateu, chutou, é gol mano se não for gol, pelo menos chuta vai, ganha um escanteio ganha um rebote, chuta pra cima, pro lado do azar quanto mais tu chutar, melhor tu vai te aperfeiçoar mas a gente sabe que o Matheusinho tem um repertório também muito bom, né tem uma retrospectiva muito boa aí de... de chutes de fora da área então o Matheusinho tem que continuar tentando mais e esse também foi outro golaço, cara eu acho que foi agora, né olha o toque de bola olha o toque que o... não é agora, é depois não é agora sim, olha o Jean-Pierre olha o Jean-Pierre do toque que ele vai dar a tabelinha com o Matheusinho Henrique não, não foi Jean-Pierre, maluco tô bem louco não foi Jean-Pierre, não ali foi com o... maluco, não tô vendo quem é é o Alisson? não, o Isaac foi o Isaac que deu aqui no toquezinho uma tabela muito... muito bem trabalhada ali e mais um gol de Matheusinho Henrique também, ele viu a oportunidade pra chutar meteu a bica na bola e fez mais um golaço, velho é isso aí que a gente quer ver, Matheusinho primeiro tinha achado que tinha sido o Jean-Pierre mas não, olha ali, olha o toque de calcanhar do Isaac pro Matheusinho e daí ele tinha duas opções de passe mas os dois estavam sendo marcados ele viu a oportunidade de chutar bateu é isso aí que a gente quer ver não só contra o Botafogo Morto, cara contra times principalmente contra o Palmeiras aí na final da Copa do Brasil e aí, como o Grêmio é o Grêmio, né não poderia deixar de tomar mais um gol, né, cara apesar que o Paulo Vitor jogou bem ontem olha, o Paulo Vitor ontem mano, se puxou eu vou dizer pra vocês que o Paulo Vitor ontem fez uma partida assim que, cara desconhecia o Paulo Vitor desconhecia o Paulo Vitor ontem jogou bem fez defesaças fez milagres se não fosse olha, mano era pro se não fosse o Paulo Vitor o Grêmio poderia ter ficado ali num 5x4 que sabe até um 5x5, hein, cara quem viu o jogo ontem sabe do que eu tô falando mas é isso aí, gurizada os lances foram esses, né os gols foram esses de Botafogo e Grêmio esperamos que o Grêmio continue assim mas pro resto do campeonato e também na final da Copa do Brasil deixem nos comentários o que vocês estão achando do Grêmio deixem também deixem não, né me sigam lá no Instagram MarlonNTG que eu botei algumas enquetes pra vocês responderem lá fechou? forte abraço se inscreva no canal também que é muito importante ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo um abração falou e fui! tchau 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 t